Salve galera, gostando aqui do vídeo do Mikro Valvão, da primeira luta dele de GP que teve ontem, vou comentar aqui sobre a luta, pedi pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal galera, se quiser comentar também o que vocês acharam da luta, vocês comentem aí, vamos embora, já tá com a pegada boa, ó, o cara tenta o outro guarda, no kick, com uma pulada pra guarda, puxou bem pra guarda Mikael, ó o detalhe, puxando a lapela pra escalar, não escalou não, puxou a joga aqui, tá bem, bem agitada mesmo, tá boa, tá tentando estourar a pegada de quem ele tá sofrendo, né, você tenta sair da guarda, o Mikael já faz a pegada da sua perna, arrasta e monta, acho que vai 6 pontos nessa brincadeira, se ele der bobeira, ele vai dar as costas ainda, boa, 6x0, ó, já vai mochilar, e vai pras costas, e botar os ganchos, mais 4 pontos, aí não é nada não, ó o detalhe, ele puxando a lapela, pra ajustar o estrangulamento, pra poder pegar o norte flecha, bem provável dele conseguir pegar, ó, o gringo defendeu bem, ó, o gringo defendeu bem, é que a defesa é boa o gringo, vamos, vamos, Mika, pega esse cara, vamos, 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 Brasil, a Luka tá bem tranquila, encaixando o Mata Leão, vai pegar, já botou o gancho, apertou, e agora é só isso, Mika Galvão, vai para a próxima luta, e ele vai ir para a próxima luta, e ele vai ir para o semifinal, versus Tainan D'Alpura, a match everyone has wanted to see. Yeah, that was classic Mika Galvão, if you've seen anything. Ladies and gentlemen, your winner out of the blue corner, Mika Galvão! Ladies and gentlemen, I'm here with your winner, Mika Galvão out of Fight Sports, how are you feeling right now, sir? I'm feeling very good, you know, just a lot of emotions right now. A lot of emotions, well, hey, next up, a match everybody has been wanting to see for a long time, you versus Tainan D'Alpura, how are you feeling versus that match? Can I talk after the match, not being respectful, I just feel like talking after. All right, no worries, thank you so much, ladies and gentlemen, your winner, Mika Galvão! Mika Galvão! Mika Galvão!